Olá pessoal, vou fazer aquele vídeozinho para reforçar o convite para vocês virem até a Orquidária de São Mateus para vocês verem como está bonito, está cheio de flores os simbídeos ainda estão com bastante opção, vou passando algumas cores para vocês verem as opções muita coisa em botão ainda, abrindo, esses tons de verde aqui estão lindos bastante plantas no tom rosa também, enfim, vão dando uma conferida e vão vendo que tem bastante opção plantas bem grandes, vou mostrar lá dentro das estufas também como estão bonitas nessa estufa aqui também está só com simbídeo, então vão conferindo tem um pouquinho do chicote aqui ainda, mas já são as últimas agora as outras simbídeos tem bastante ainda vão conferir, vão vendo que são vasos bem cheios, vasos bem grandes plantas que ainda estão no botão, então são plantas que duram você sabe que comprando aqui no Orquidário de São Mateus, compra planta de qualidade que vai durar bastante a flor nós demos uma pausa aí nesse último feriadão, mas agora estamos atendendo aí todos os dias inclusive no final de semana, sábado, dia todo, domingo à tarde vamos mostrar um pouquinho aqui na outra estufa, um pouco das pendentes essas pendentes negras estão maravilhosas, é plantas bem grandes olha o tamanho do vaso, olha o tamanho da planta, são plantas bem grandes algumas catiléias aí, ó, catiléias estão no botão também vindo ó, botões bem bonitos, catiléias floridas as intermédia alba, ali no fundo as laelhas purpurata agora estão espatadas aqui, né, esperando a época da floração mas também vasos bem grandes que já estão disponíveis para venda mais aqui na parte do lago tem alguns Dendrobium, Anosmum, também, ó, com bastante botão olha que linda a quantidade de botões desses Dendrobium ó, tem uns vasos bem, bem bonitos circulando aqui, ó, acompanhando essa Orquidia aqui, ó, novidade, né, Cymbidium pendente Spark Sprite, essa aqui é a nossa planta matriz mas tem as mudinhas disponíveis aí, ó, mudas a R$35,00 essa pendente que é maravilhosa Dendrobium, está começando agora, né, ó Dendrobium, vasilha de Dendrobium, a R$15,00, tá mudinhas de Dendrobium a R$3,00 cada Dendrobium nobile aí, ó, vasos grandes, né, a partir de R$20,00 aí tem plantinhas para todo gosto, tá vão acompanhando aqui, os Dendrobium, Densiflorum, Tirciflorum também estão encaixadas lindos vasos então vem para Orquidário São Mateus está muito bonito está bem florido e com atendimento todos os dias aí para você aproveitar o momento que der certo de vir até São Mateus do Sul beleza? Então aguardamos a visita, um abração e até mais